No vídeo de hoje eu vou te ensinar a como gerar um boleto no banco neon pelo seu celular Lembrando que essa forma serve para todos os celulares Então se você quer aprender o passo a passo, peço que me acompanhe até o final do vídeo, certo? Aqui na tela inicial você irá arrastar a tela um pouco para baixo e clicar na opção trazer dinheiro, certo? Você dá um clique em cima, logo após você vai clicar na opção por dinheiro físico, certo? Estando aqui nessa tela você irá arrastar a tela para o lado esquerdo três vezes, certo? Em seguida clique na opção gerar meu boleto Você dá um clique em cima e aqui você vai selecionar o valor do boleto que você deseja criar, certo? Em seguida clique em emitir boleto, você vai aguardar e seu boleto foi gerado